Entrada lá, depois, com que hora, né? Você vai gravar? Como é, cara, Marcelo? Ah, pode ir, hein? Quando você não votar, eu me pego em casa. É isso. Você vai ver que viu, né? Nada. Agora aqui eu vi o doutor Marcelo. A melhor de 100 partidos. Não, 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 não. Quatro, cara. Eu só vou dar um minuto. Aí eu não vou... Eu vou dar um minuto. Quando eu comecei a... Eu tenho dói, eu não sei, eu vou ter um minuto. Aí eu... Tá liberado? Eu não tô maluco deixando. É, é, é. Ele tá com ele. Pode ficar com o rosto, né? É, dois. Valeu, remodinho. Tá vendo? Ah, espera aí, 4 a 0 ou 1 ganhou, já passou já Fogou bem Não há problema que monetary seja Não há problema que ativar Não somente olhar Não, 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 não testemunha Não é problema que atualmente, não passei Mas vamos aposentar os restos Mas o Macklin também tá amitado Quando não desempenha O pegado desse lugar É assim, nãoMu é pequeno Né ... ... Não sei se o breque pessoal quer. 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 Obrigado. 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 Valeu. O? Aí, olha o Paulo tirando a bola lá. Aqui, 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 olha o Paulo tirando a bola lá. Obrigado. 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 Não. 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 Comprado também. De gravação. É. Eu estou usando cara. É. É. É só aqui. Parou. É. Vamos lá. 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 Obrigado. 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 2x2. Eu que o. O Tomassado. Tenho uma chance de fazer 3x1. E errar a bola no meio. Que reverteu a partida. Muito boa bola. Boa bola. Obrigado. 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 Tchau. 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 Esse assunto é recalculado. E aí, você não se importou, não. Falei que não. Falei que não. Falei que não. Café. 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 Falei. É claro, fazer. Falei. É. Não é? Não é? Não é? É, eu não me engano, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Ah, isso é, eu não vou. Não é? Isso é só. Mas está pronto para você e não havia tantos modos. Então ele mora então. Está pronto. Quero que eu sei. Está pronto, né? Vára, não? Não agora. Tchau, esse um homem também. Não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Então, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.